Olá, minha gente! 20 horas, 3 minutos atrasados. Boa noite, tudo de bom? Prazer em revê-los aqui. Espero que eu não esteja cansando vocês. Hoje, para o delírio de todos os atleticanos, a gente vai ter aqui o nosso Sérgio. ... figura que eu conheço de perto, e hoje você vai conhecê-lo independente da figura pública que é. E ele é uma grande... Olha ele, ele foi imediato. Olha, o cara está com a expertise dele, cara. Saudações! Saudações, Paulinho! Boa noite! Prazer, obrigado por nos atender. Eu pensei que eu ia fazer um Rolando Lero aqui, porque eu não sabia que você era tão rápido, tão ágil, dentro desse admirável mundo novo. aí, né? Mas é isso aí. Obrigado, viu, Sérgio? Boa coisa, Paulinho. Não era, não, mas... Está ficando? Está ficando? Ficando. Sérgio, olha aqui. Eu desenvolvi com a Band um programa que se chama DNA. E ele passa exatamente por uma história que eu queria puxar um pouquinho de sua língua, porque todo mundo conhece o presidente do Atlético, mas quem que é a pessoa atrás do homem público? Você é uma história... Hoje eu passei... Olha, eu gastei muito tempo hoje estudando a sua história. No capítulo militar que eu vou falar daqui a pouquinho, eu não sabia. Então, você passa a vida inteira falando com um, com o outro. Ei, oi, tchau! A torcida inteira do Atlético, o Galo... Mas quem que é o ser humano? Quem que é o pai de família? Quem que é o grande advogado que construiu uma história? Então, é por aí que eu queria pegar esse novelo aqui e destrichar ele aqui. Bora lá? Bora lá? Vamos lá. Vamos lá? Alguma consideração inicial antes de eu puxar a sua língua aí ou não? Não, primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite. É sempre um prazer estar batendo um papo descontraído. Normalmente, a gente fica aí muito focado em entrevistas específicas sobre o direito ou sobre futebol, né? Muito sobre futebol. E bater esse papo descontraído com você, podendo falar um pouquinho da minha vida e saindo um pouco dessa linha que eu acabei de dizer aí, é bem legal. Então, tuas ordens aí para contar um pouquinho da minha história. Bem, a sua história, só dá uma introdução aqui para a gente ir direto aí essa grande figura, esse grande ser humano, essa grande alma aí. Bem, advogado, sócio da Sete Câmara, fundador da Sete Câmara, Correio Baixo Advogados, foi presidente atual do Atlético, vai renovar essa história, não vão chegar lá. Foi conselheiro da OAB, né? Mas é um menino, né? 55 anos, negócio de menino, né? Com uma trajetória que eu vi sua aqui, que não vamos estranchar aqui hoje, você se sente jovem nesse momento aí? Como é que é? Pulsando aí? Muita ginástica independente do direito, independente da pandemia. Está em forma aí? 55? Parece, né? Pela cara boa aí, é tudo de bom, né? Paulinho, se você tirar uma foto minha no dia que eu tomei posto no Atlético e uma foto hoje, você vai dizer que eu envelhei uns 10 anos. De fato, esse foi um desafio gigantesco, né? Que eu enfrentei e que, na verdade, só quando você está sentado ali naquela cadeira que você tem ideia da dimensão que é presidir um clube de futebol com 9 milhões de torcedores apaixonados e que é necessariamente notícia em todos os meios, jornal, televisão, rádio, diariamente, né? Então, é bem complicado. E isso, de certo modo, no primeiro ano foi muito difícil. Mas eu acho que com o tempo eu fui ficando mais cascudo, né? Então, hoje, eu consegui diminuir a velocidade do envelhecimento, né? Estando à frente a tudo... Você falou que não tem nenhum procedimento aí, né? Pelo menos, é verdade. É isso que acontece assim. Quando novinho, sem botox, sem nada, está zerado aí pela saúde mesmo. Mas, enfim, dessa vaidade à parte aqui, você hoje é casado com a bela Janaína, atrás de um grande homem, uma mulher à altura ou maior, né? Você teve... Você tem três filhos, não é isso? Isso. Dois do casamento anterior. Só introduzindo aí. E um com a Janaína, é isso? Estou certo? É? Oi? Você ouviu? É. Eu tive dois filhos do meu primeiro casamento, que é a Helena, que hoje está com 24 anos. Ela mora lá em Nova York, trabalha no Banco Safra. e é casada, mora lá em Nova York, e casada com um advogado americano. E o outro filho, o Serginho, que, se Deus quiser, vai brilhar ainda muito. E ele é piloto profissional de automobilismo e está hoje lá na Áustria, acompanhando a Fórmula 1, como piloto reserva de duas equipes, né? Na verdade, a Alfa Tauri, antiga chamada Toro Rosso, e a Red Bull, né? Então, ele tem hoje essa função. Também corre no Japão num campeonato dificílimo, que começa em agosto, chamado Super Fórmula. E também tem aí uma possibilidade muito grande de vir a ser piloto de corridas da Fórmula E, que é um campeonato também que está crescendo muito, que são dos carros elétricos. A gente pode bater um papo depois também, falando um pouquinho dele. Eu ia puxar exatamente dentro disso. Vem cá, a sua carreira, vamos começar pela sua carreira. Você... Está faltando uma, né? Está faltando uma, tá faltando uma. Está faltando uma, estou pulando aqui, desculpe. A princesa, a princesa. É, e é muito, muito interessante, muito parecida comigo, né? A Natália, ela tem seis anos e eu acho que, assim, se teve uma coisa que me ajudou a ter esse vigor, né? Essa vontade de viver, essa alegria diária é ela. A criança sempre nos alegra, né? Ela faz, ela torna a casa, ela traz alegria para casa e traz um ambiente, assim, totalmente diferente, né? Então, a Natália foi, assim, uma bênção que veio na minha vida aí, né? Claro, depois dos meus outros dois filhos que já estão adultos, né? Então, me alegrou demais a vinda dela. Bacana. Agora, falando de infância, a sua infância. Você estudou, me corrija se eu estou errado, no Pandiaca, Caloja, né? Isso que era um colégio apertado, né? Você teve uma trajetória, passou para o Santo Antônio, colégio de Santo Antônio também. Não, não foi Santo Antônio, não. O Santo Antônio, eu acho que eu não tinha condição de passar, não, porque eu era meio fora da conta. Não, eu recebi aqui, não passou para o Santo Antônio? Sim, deixa eu te falar. Na verdade, eu estudei no Pandiaca Lóginas, né? Naquele tempo, as escolas ainda são, né? O público caiu muito, todo mundo sabe disso, né? Mas ainda tem aí os tradicionais. Mas naquela época, você tinha um colégio municipal, um colégio que era dificílimo de passar, tinha uns colégios estaduais, o Barão do Rio Branco, o Pandiaca Lóginas. Você estudar num colégio estadual como o Pandiaca Lóginas, para quem não sabe bem onde fica, fica lá em frente, do lado ali da pracinha da Assembleia, em frente ao lado da Igreja de Fátima, né? Então, é um colégio muito tradicional e que realmente apertava muito e que quase todos os alunos saíam dali e iam ali para os tradicionais colégios cristãos, né? Que eram o Loiola, o Santo Agostinho, o Santo Antônio, o Dom Silvério, o Marista, né? Então, no caso, eu fiz o exame de admissão para o colégio do Santo Agostinho. Tinha aquela prova, né? Santo Agostinho com o Santo... Eu estou trocando o Santos, estou querendo casar, é por causa disso. Eu morava no Santo Agostinho, então, eu ia para o Pandiaca Lóginas a pé e voltava a pé. Com oito, nove anos, eu já ia a pé sozinho. Mas você morava onde ali? A sua infância foi aonde ali? Eu morava na rua Alvarenga Peixoto, entre Araguari e Ouro Preto. Quando eu mudei para Belo Horizonte, foi exatamente ali. Tinha um colégio 12 de dezembro, mas esse não era da sua época, não. Era na Barba Sena ali. Virou depois o Instituto Ariel lá. Isso que o Ariel eu estudei nele. Então, você foi colega do Roberto Sena, do Toninho Augusto, do Toninho Guimarães. Era uma turma boa, mas você é muito novo. Nós somos mais velhos. Eu cheguei a estudar no Instituto Ariel. Entra burro e sai anel. Era o lema do colégio. Há pouco tempo lá, porque eu fui já no jardim de infância, a gente chamava de segundo período, terceiro período, antes do primeiro ano primário. Eu me lembro que a minha alfabetização foi no primeiro ano primário, com sete anos. Hoje a minha menina tem seis. Ela é alfabetizada em português e inglês. Ela estuda na escola americana. Aliás, todos os meus filhos estudaram lá. Eu gosto muito do método. Enfim, é uma coisa de cada pai, de cada família decidir isso daí. Mas eu dali fui para o Colégio Santo Agostinho. E no Colégio Santo Agostinho eu fiquei até o segundo ano. Como eu te falei, eu não era assim nenhum santo. E aí, num dado momento, me convidaram para sair do colégio. De tanto que eu era. Te convidaram. Máximo. Minha mãe, que é uma pessoa engraçadíssima, e ela é alta santa, hoje ela é muito. Ela perguntou assim, na época, para o Padre José. Padre José, que não é mais Padre José. É o professor Brunan, dono do Colégio Magno. Na época, ele era padre e era o diretor do Colégio Santo Agostinho. Mas um cara fantástico. Sempre foi uma... Muito bacana. Gostava de mim demais. Grande esportista. O Santo Agostinho tinha essa coisa de esportes. Sempre foi um colégio. Tinha uns campeonatos chamados CCI, Colégios Cristãos Integrados. E aí, tinha um campeonato, tem seus colégios. e o Santo Agostinho sempre muito bem. Uma presente. Pois é. Por conta disso. Por conta do professor Brunan, na época, Padre José Brunan Alonso. E ele foi e falou, olha, felizmente, a diretoria decidiu. Muita contragosto. Eu não gostaria, mas seu filho está sendo convidado a sair do colégio. A mamãe falou, mas eu tenho que aceitar o convite? Para aceitar, ele vai sair. Aí, eu saio que naquela época tinha um... Eu jogava basquete no Minas, não sou nem alto assim e tal, mas eu era basquete no Minas. E até um cheio meu, o Gastão Sete Câmaras, era o presidente do ginástico, e os que jogavam no Minas tinham pedido de fruta. E eu jogava no Minas, e ele falava, não vou com Sete Câmaras jogando basquete no Minas, com aquelas frutas. Mas eu jogava ali. Inclusive, eu fiz grandes amigos que tenho até hoje na minha vida. Eu estava falando para você um pouquinho antes da gente começar a live sobre a missa que está acontecendo nesse momento, de uma pessoa fantástica, o doutor Stotts, a TNNs, que veio a falecer, infelizmente, na semana passada, por conta dessa doença desgraçada. Enfim, meu grande amigo, o Alexandre TNNs, filho dele, e ele mesmo, que eu cheguei a fazer algumas grandes viagens, só nós dois, eu e o doutor Stotts, uma pessoa divertidíssima. Fizemos... Foi a primeira vez que eu fui à Ásia, eu fui com ele. Uma pessoa que conheceu, acho que, acho que 200 países de tantas viagens que ele fez e falava mal, mal, algumas palavras em inglês. Mas era um camarada fantástico que se virava ali e tudo mais. O Alexandre, não, o Alexandre fala muito bem inglês, fala outras línguas também e tal, mas... E o Alexandre TNNs foi um dos grandes amigos que eu fiz lá. Me lembro aqui do Fred Pires, filho do doutor Oswaldo também, um grande amigo de lá. Silo Costa, o Silo Júnior. Tanto, Jaime, André Leite Praça, que hoje é desembargador. O Ângelo Cunha. Nossa, assim, foram muitos amigos que eu fiz ali e que até hoje eu tenho. E eu fui... Na época, tinha um treinador de basquete, o Papagaio, ele treinava o time do Olímpico e era professor no Promove. Aí você foi para o Promove. Esse eu acertei. Promove Sênior, ali pertinho da Praça da Liberdade, né? eu ia depois da aula lá no Xodó para comer um Beirute, tomar um milkshake. Quem já não fez isso aí? Claro, pô, incrível. Mas já era o segundo Promove, porque o primeiro foi na Estevão Pinto. Eu participei do primeiro. Era o segundo Promove. Luiz Magno, o nosso diretor, anda aqui no Belvedere. Já lembra dele? Exatamente, o professor Luiz Magno. Exatamente. Ele era um dos donos, né? E ali dali eu fiz a faculdade, passei na Milton Campos, em Direito, e passei nova, com 17 para 18 anos, e logo em seguida, um ano depois, já tinha um ano no curso de Direito, eu me alistei no Exército e acabei contra a vontade, mas acabei pegando o Exército, era essa a expressão, e naquele tempo não era CPOR, aquele que funciona lá colado no Colégio Militar, não. Havia sido desativado temporariamente o CPOR. Olha aí, tem uma imagem sua que é ao vivo agora, você ali de Tenente de Infantaria, brincadeira, né? Tava do lado aí, ó. Tava magrinho, hein, cara? O cara, olha só, bonitão. Agora, antes de você continuar, agora a gente tem que respirar, porque eu hoje me surpreendi exatamente com essa trajetória sua que começa com esse alistamento, vai parar no Rio de Janeiro, vai ser paraquedista, cara, isso aí ninguém sabe, cara, isso daí por isso que é o DNA e que vale aí, aqui a gente fica muito honrado de saber o outro lado da pessoa. Então, com a palavra, o voo, seria o voo, você voou, mas depois você desceu de paraquedas no Rio de Janeiro, que filme que é esse aí, cara? Você resolveu ser militar, largar temporariamente o direito, o estudo de direito e ser militar? o que te deu na cabeça lá? Não foi bem assim, foi o seguinte, Paulinho, eu venho de uma... Aqui, eu esqueci de oferecer, primeiro saúde a você, uma saudação a todo mundo, isso aqui foi muito bem, protege contra vírus e tudo, a sua saúde, da sua família e de todos que estão nos assistindo aqui. Saúde a todos, né? e que a gente possa convivendo novamente aqui. Amém. Mas conta aí. O que acontece? Eu venho de uma família de classe média média, antigamente a classe média média era aquela classe média que tinha, pegava o... A rapaziada andava de ônibus, normal, para ir para o centro, para ver cinema, lá no Cine Jax, tomar, fazer um lanche tomar um sorvete italiano ali na Torre Eiffel. Nossa, Rio de Janeiro, na rua é Rio de Janeiro. E sabe assim, era um tempo em que você podia ir... Outro dia, eu estava explicando para os meus filhos, eles não conseguiam entender, falei, olha, deixa eu te contar, naquele tempo, eu ia lá para o Minas, frequentava o Minas, a vida inteira eu frequentei o Minas e a gente ficava ali com a turma que ficava ali em volta da piscina e para poder saber onde é que tinha alguma festa, para a gente penetrar na festa. Então, tinha até um negócio de carteira de sapo, que era uma brincadeira que o cara tinha. Bolava o Moro, passava, chamava o porteiro, dava ali um presente para ele, para poder entrar. Normalmente, Paulinho, eram festas particulares, aniversário. Conheço esse filme, conheço, mas continua, conheço demais isso. Exatamente. E depois, a gente ia, e às vezes, acabava a festa, não tinha mais ônibus, você tinha que voltar, você estava lá na Serra, ou ali no Sion, tinha que voltar a pé, e voltava para a curma, e parava ali no trailer do Pitel, ou então no Comilão ali, comia um sanduíche daqueles dias. Comia refrigerante e tal, e dois litros de ketchup, não sei o quê, e a gente era muito feliz, não tinha essa violência, você podia sair andando aí nas ruas que não tinha nada e tudo mais. Então, como eu te falei, era de classe média média, meu pai era um cara que sempre, ele foi um sujeito muito batalhador, foi office boy, foi bancário, depois ele foi advogado muitos anos no Banco de Minas Gerais, no BMG, enfim, depois foi ter o escritório dele, e tal. E aí, eu, quando peguei exército, que era o NPOR, no primeiro momento, puxa, eu não acreditava, mas naquela época, não dava para fazer o curso de direito junto com o curso do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que funcionava dentro do 12BI, não era lá onde era o Colégio Mitá, era dentro do 12BI. E naquela época, a gente tirava um couro da gente, tirava o couro, e tinha que estudar muito, tinha que estudar muito, eu acordava 4, 5 horas da manhã para ficar estudando, porque era um prova, e daí acampamento, e uma ralação, assim, um negócio muito pesado, que com certeza, hoje, já não é mais a mesma coisa. Mas aquilo, de certo modo, foi muito importante na minha vida por dois motivos. Primeiro, porque como eu te falei, eu era um cara meio bagunceiro, meio tal, aquilo me deu muita disciplina. Eu tive que me enquadrar, porque senão, eu ia sofrer demais. E no segundo momento, quando eu terminei o curso, eu vislumbrei a possibilidade de permanecer por mais um tempo, porque quando você faz o NPR, o temporário, que é o que faz o NPR, não é o de carreira que vai para a AMAN e fica lá quatro anos. O temporário só fica um ano. Então, ele pode continuar, dependendo do número de vagas existentes. No meu tempo, só tinham duas vagas, para uma turma de, eram uns 50, formaram uns 40. e aí eu vi ali uma possibilidade de ter um salário aos 19, 20 anos. Era um equivalente hoje a o quê? 2.500 dólares. Era mais ou menos isso que era o salário. Então, foi isso que eu... Só que eu tinha me classificado, acho que em oitavo, ou nono, e eu não ia conseguir pela nota uma das vagas. E aí eu fiquei sabendo que se eu tivesse o curso de paraquedista, eu tinha prioridade em relação a qualquer outro. E aí, na época, eu tinha um tio que faleceu agora, inclusive, recentemente, um general. Ele era uma pessoa muito importante aí, era um quadro altíssimo no exército. Eu consegui com ele a transferência para o Rio de Janeiro e me matriculei no curso que é o de paraquedista militar. De 140 aspirantes oficial da reserva, só 14 passaram. Desses 14, eu me lembro que só uns 6, mais ou menos, conseguiam andar, porque eles lá acabam com o sujeito num canguru, pista de corda. É um negócio muito pesado, muito pesado, demais. E depois tem a segunda fase que são os saltos e aí eu consegui esse feito. Daí eu continuei lá mais um tempo. Mas vem cá, como é que foi essa experiência aqui? Nesse capítulo, depois tem o capítulo Amazônia aí também, que é outra coisa de louco aí da sua trajetória. Mas como é que foi? Fui pular a primeira vez? Como é que teve medo? Como é que foi essa independência do Arrocho? Ei, Paulinho, paraquedista no público, paraquedista salta. Diga. Você se jogar assim, quem já teve oportunidade sabe bem o que é. É uma sensação que é só mesmo passando por ela, que é incrível. Depois que você faz o primeiro salto, aí você começa a pegar confiança e aí os outros vêm naturalmente. mas sempre tem uma adrenalinazinha. E aí depois fizemos alguns saltos noturnos, eu fiz muitas operações que eram simulações de treinamentos de guerrilha, etc e tal. A gente saltava ali na base aérea dos Afonsos, que fica ali no subúrbio do Rio. Mas depois nós saltamos em vários lugares. Eu saltei na Amazônia. A Brigada Marquedista era muito requisitada para poder ajudar em operações da Polícia Federal na época e também com os batalhões de fronteira numa região chamada Cabeça do Cachorro. Se você olhar o mapa do Brasil, lá do lado esquerdo da Brasília, divisa ali com Colômbia, você vai ver que tem mesmo uma carinha de cachorro ali com uma boquinha assim, parece uma orelhinha. Aquele lugar ali é conhecido como Cabeça do Cachorro. Aquilo ali, é onde o Judas perdeu a bota e esqueceu. Não tem estrada, você só chega para o rio ou para aqueles riachosinhos que estão... É uma bicharada danada de mosquito e cobre, jacaré e o diabo. Esse foi o treinamento de guerra também que consta essa história? Era um treinamento de guerra ou não? A gente fazia mesmo na época era o apoio mesmo ali às fronteiras. Então, havia um revezamento de abrigada paraquedista que é tido uma tropa de elite, ela estava sempre ali dando apoio. Tanto que os dois, no exército, você tem mais dois cursos ligados a abrigada paraquedista que são realmente muito pesados, que é o comandos, para você ser comandos, você tem que ser antes paraquedista e o outro que é o mais duro de todos, que é o Forças Especiais, que é uma caveira com uma faca, que até outro dia estavam falando aí, tem um coronel que está lá no Ministério da Saúde e ele usa esse símbolo porque ele é Forças Especiais, mas aí falaram que era o símbolo da morte da saúde. Enfim, não é o caso aqui, porque isso aí não é o caso aqui. E aí depois eu me transferi para conseguir uma transferência para Belo Horizonte e aí voltei a fazer o meu curso de Direito, normalmente lá na meu... Mas aí desistiu dessa carreira, carreira temporária, como você falou, militar. Eu me formei em Direito mais ou menos quando eu saí do Exército. Eu fiquei no Exército de 84 a 1990. De 1984 a 90 eu fiquei no Exército, seja no Rio, lá na Brigada para quem disse, seja aqui no 12. E aqui no 12 eu fiz vários cursos de montanhismo e alpinismo, o escalador militar, o guia de montanha, que já era um curso bem duro, bem complicado, e o guia de montanha que, dentre outras coisas, a gente escalou o dedo de Deus ali em Teresópolis, você deve conhecer, uma escalada bem técnica, bem difícil, artificial. E fizemos muitas operações de sobrevivência lá naquela serra de São José que tem ali próximo de Tiradentes, em São Rio de Janeiro, e a gente tem sobrevivência, até Cova Cascavel ali tive que comer, foi uma história bem legal. Esses dois cursos no Exército, o Guerra na Selva eu não fiz, eu fiz esses dois e fiquei aqui no 12, tenho grandes amigos ainda no Exército, o atual comandante aqui da 4ª Região Militar, o general Pouzinho, é um grande amigo meu na época, ele foi tenente comigo, para você ter ideia, hoje é um general de três estrelas, o anterior a ele, o Nolasco, também, que hoje ele é um general de quatro estrelas e está em Brasília, foi meu companheiro no curso de guia de montanha lá em São João del Rey, também, vários coronéis, eu tenho muitos amigos que eu fiz no Exército, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, e eu tenho absoluta certeza que depois que eu voltei para a vida civil, eu me formei e comecei a advogar e aí montei meu escritório junto com a Roberta, com o Luiz Flávio e hoje o Felipe, que também é sócio, esses ensinamentos me ajudaram muito, na pior das hipóteses serviu para me dar uma disciplinada, porque no ritmo que eu vinha não ia dar para coisa muito boa, não. Te colocaram na forma, no gesso mesmo, de alguma forma. Agora, o escritório, então, nós estamos falando de que ano, mais ou menos, você começou, então, Será no 24 anos, 25, é isso? É, é 24 anos. O meu escritório, ele está fazendo 30 anos, e eu brinco que a Roberta, ela entrou só 10 anos atrás, na verdade, ela está comigo desde lá, é que ela está em zona inteira, mas a gente teve uma história muito bacana, de sucesso, tivemos uma virada, eu diria você, muito legal, em 1989, quando a gente resolveu apostar na área de telecomunicações, eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá nessa área, e ali fiz grandes contatos com empresas como a Sprint, por exemplo, que era uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos e do mundo, e aí eu voltei para o Brasil e participei ativamente da privatização do sistema telecomunica, então ali eu dei assessoria a muitas empresas, a muitos consórcios que participaram da compra das empresas, você deve se lembrar que antigamente a gente tinha uma telefonia muito arcaica no Brasil, eram as telemigs, telérgios, teléspedes da vida, que para você ter um telefone você tinha que entrar num negócio chamado plano de expansão e esperar dois anos para poder comprar um telefone, tinha gente que vivia de aluguel de telefone. Sim, sim, claro, claro. O pessoal valia uma... Nós somos antigos, eu não sabia que você estava tão antigo esse negócio, apesar de... isso foi até 89, 88, eu nasci um pouquinho antes disso. Bom, André, mas e aí o escritório tem um leque mais amplo também hoje, aliás, sempre teve, não? Escritório de direito. O que aconteceu foi quando houve... Em janeiro de 89 foi feita a cisão, todas as empresas de telecomunicação passaram a ter o tal do fixo e o móvel e ainda tinha até o que fazia, o que a gente falava, chamava de backbone, que é... A Embratel era sempre uma empresa que ligava as regiões e os países, mas ela não tinha o que a gente chama de last mile, que é a última milha, ela não ia até o telefone da sua casa, você tinha que ligar pela Telemig, a Telemig batia na porta da Embratel, a Embratel levava a ligação até onde você queria e entregava para outra tele, por exemplo, teleparar ou em algum outro lugar do mundo, então, aí depois mudou um pouquinho, aí a Embratel passou a ter uma vida própria e tal, aí mudou tudo, hoje é tudo Embratel, claro, Net, é um grupo só, você tem a Oi, você tem aí a Vivo, que também estão aí internet, a telefonia celular, a telefonia fixa, é fibra, então, o que acontece é que quando acabou a privatização em julho de 89, ali perdeu um pouco do sentido de nós ficarmos trabalhando com a parte regulatória de telecomunicação, nós passamos a advogar no contencioso normal para as empresas de telecomunicação que nós tínhamos feito relacionamento, e aí, nós voltávamos para a Telenig Celular, para as empresas da Tela Amazon, que era uma empresa lá do Norte, para a própria Embratel, e aí, óbvio, depois a gente, nós advogávamos para outras empresas, o Banco Mercantil do Brasil aqui, nós advogamos para eles, acho que a vida toda, nós trabalhamos com o pessoal do Mercantil, são clientes e grandes amigos nossos, o Luiz Henrique, o Marco Antônio, o Zé Gui. Grande abraço para nossos parceiros aí também. São pessoas espetaculares, o BMG também, do Ricardo, a gente sempre advogou ali, e aí depois o escritório expandiu, saiu daqui de Minas, fomos para Rio, fomos para Brasília, fomos para São Paulo, crescemos bastante, e temos hoje realmente uma carteira muito bacana, formada por clientes de primeira linha, e temos uma equipe bem preparada, então, assim, parabéns, e a cidade, o Brasil, reconhece esse trabalho, público e notório, eu vou dar um pulinho aqui agora, da sua trajetória, poderíamos falar também da sua participação vários anos na OAB, como conselheiro e tudo, mas vamos falar do Atlético aqui, para a gente levantar aqui essa participação aqui, como é que começou essa sua história com o Clube Atlético Mineiro? Atlético, você sempre foi, mas como é que começou essa paixão que a gente vai falar agora aí, até chegar aí, nessa parceria bacana aí, com a MRV, com o Rubão, essa grande figura, passou aqui também pela nossa live aqui, mas, conta aí, como é que começou, como é que você chegou à presidência do Atlético? Então, a minha história, bom, eu nasci atleticano, e, obviamente, sempre fui muito apaixonado, a torcida do Atlético tem essa característica de torcedores ferrenhos, fanáticos, eu, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu acho que a torcida do Atlético é inigualável, em termos de... E eu, como faço parte dela, também, sempre fui um apaixonado, desde cedo, sempre frequentei o estádio com meu pai, depois o meu pai não quis mais ficar em campo, aí eu já estava ali numa idade de 13, 14 anos, ia com meus amigos, na época, Paulinho, a gente ia a pé ali para a rua Tupis, pegava um ônibus, que a gente chamava de balaio, e ia no verão, ali, cantando rema, rema, remador, não sei o que e tal, era uma alegria, eu tinha um vizinho, Paulinho, Paulinho Mafra, há muito tempo que eu não vejo, ele era neto do doutor Vigílio Batista, o doutor Vigílio Batista era o único, o único distribuidor da Brama, em Minas Gerais, depois teve uma divisão, aí teve o Sr. Flores, pegou uma parte e tal, mas era um homem muito rico, é dono daquela casa grande que tem até hoje, lá, ali na Alvarenga Peixoto, com a Araguari, do lado da Semig, tinha uma quadra de futebol de salão na casa dele, imagina isso aí, naquela época, era um luxo, não é? Piscina, tinha piscina na casa dele, quer dizer, e aí nós tínhamos, o doutor Vigílio fez um prédio do lado da casa dele, onde moravam lá três dos seus filhos, o seu Mário, a dona Joy, a dona Alzireia, que era a mãe do Paulinho, esse meu amigo, e era um homem muito rico, então ele tinha cadeiras cativas sobrando, então o Paulinho, chamava ali a Reca, que a gente falava, e a gente, basicamente, só pagava a passagem de ônibus, e tinha um dinheirinho para a pipoca depois do jogo, e a gente ia de graça, vamos dizer assim, durante muito tempo, tinha um tiquetezinho, era uma carteira plastificada e tal, bons tempos, e aí tinha o portão 1 e o 14, 1 era os cruzeirenses que entravam, e o 14 era o torcido atlético, o torcido atlético sempre foi maior do que a torcida do cruzeiro, inclusive na cadeira cativa, ali a gente tomava conta mesmo, eles ficavam só numa pontinha lá, e olhe lá, mas brincadeira da parte, eu tenho muito respeito pela instituição, e pelos torcedores também, isso aí, é claro, é uma coisa que, se você procurar aí nos Alfa Rápido, você não vai encontrar de forma nenhuma, nenhuma frase minha ofendendo a instituição, ou qualquer instituição, não só o cruzeiro. Bacana, bacana. Em 2000, eu fui chamado pelo Carlos Goulart, um advogado amigo meu, para poder ajudar em uma quantidade enorme de processos que haviam quanto atléticos, trabalhistas, civis, etc., eu fui, ajudei, comecei a me entrosar ali e tal, num dado momento, o Edson Simão, outro grande amigo, um advogado de escola aí, que eu admiro muito, ele era vice-presidente de patrimônio, um atlético naquela época tinha quatro vice-presidências, patrimônio financeiro, futebol e jurídico, ele era de patrimônio, aí eu não sei por que motivo ele quis sair e aí me convidaram na época, né, e eu fui para o Atlético, então, na condição de vice-presidente, teve uma eleição, mas era o único candidato ali, só para completar o mandato, o Ricardo presidente, né, o Ricardo Guimarães, e aí eu fiquei mais um tempo lá, depois saí, aí voltei na condição de assessor do Calil, depois fiquei com o Daniel também, e aí, num dado momento, conversando ali com várias dessas pessoas aí, me veio a possibilidade, né, de assumir o Atlético, e eu, num primeiro momento, fiquei assim, né, você quer muito ser presidente do clube, e acho que quase todo torcedor do Atlético tem esse desejo, mas na hora que realmente chega ali, você vai, aí a ficha começa a cair, mas não é nada comparável à concretização do fato, né, na hora que você sempre, falei no início da nossa conversa na cadeira, e vê o tanto de pepino e o tamanho que é a coisa, ali você, né, olha, posso te falar uma coisa, Paulinho, com todas as experiências que eu tive de vida, né, eu sou quase o Forrest Gump, do que nós estamos falando aí, você tá... É, gosta de um desafio, né, paraquedas e tudo, o cara... Já mexi com fazenda, já fiz, nossa senhora, tem muita coisa, aí, é... esse período de dois anos e meio no Atlético, eu acho que me deram uma experiência de vida inigualável, né, como executivo, como um dirigente, como um gestor, né, e, consequentemente, é claro, eu vou levar isso aí para o resto da minha vida, né, camarada em, assim, numa palavra bem rasteira, bem sucinta, né, o sujeito ali fica esperto, não tem jeito. Agora, você, é... Primeiro o seguinte, vai ter a reeleição novembro e dezembro, novembro e dezembro, e você, obviamente, dezembro. O Atlético prevê que é a primeira quinzena de dezembro. Pois é, e já tá eleito o meu voto e de toda a torcida do Atlético. Agora, você vai deixar na sua gestão um carimbo aí muito importante. Então, vamos falar de parceria nesse momento que tá viabilizando um plantel fantástico pro Atlético, né, e também um patrimônio aí que é digno de reconhecimento não só da torcida, mas de todos os esportistas, obviamente, que vai mudar esse cenário aí mais uma vez de Belo Horizonte e agora com uma forma, uma qualificação que o mineiro não conhece. Nem o próprio mineirão terá uma qualificação técnica de conforto também para não só jogadores para o lado esportivo como também dos torcedores aqui. Boa parceria aí, o Rubão aí do lado a lado, da MRV, essa arena vem aí, isso aí vai ser um legado bacana aí pra história, não só da sua história, do seu diário de bordo, mas para a história de Minas Gerais. Do Brasil. Do Brasil. Vamos colocar aí os pingos nos is. Quem sonhou esse estádio foi o Rubão, foi o Rafael, o Menin, filho dele, e foi o Daniel de Pomoceno, que é o meu antecessor. Estamos com a imagem aqui ao vivo ilustrando o futuro arena. Eles é que sonharam e, lógico, nós apenas apoiamos esse sonho, uma coisa gigantesca que, para sair do papel, ser aprovado no Conselho e estar hoje aí com as obras a todo vapor, foi duro, foi muito duro. Eu fiz parte do processo de aprovação, de cumprir as etapas. Nós temos uma pessoa extremamente competente que é o CEO da arena, que é o Bruno Muzi, um sujeito espetacular, muito preparado, indicado pela própria NRV, pelo próprio Rubens e pelo Rafael. Ele já era funcionário de lá e aí ele assumiu essa função. Foi tudo feito com muito critério, fruto dessa competência e dessa linha reta que a família Menin tem. e eles então traçaram todo o planejamento. Eu participei disso aí, claro, intensamente a partir do momento que eu assumi o clube. Nós fizemos uma mini concorrência entre construtoras até encontrarmos aquela que, pelo critério preço e técnica, fosse a escolhida. Qualquer. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ela foi a mesma que fez o prédio da Localiza. Nossa, um espetáculo. Show de bola. Show de bola. Racional. Racional Engenharia. Então, eu sempre confundo lá com a direcional do nosso amigo Ricardo lá também. Mas, a Racional. é de uma empresa de São Paulo. Vai ficar a previsão de ser entregue em que ano? A previsão é de mais ou menos 28 meses. Aqui, tem o Gabriel Guimarães aqui que está me mandando uma cola. Racional. Obrigado, Sobe aí. Lembrei, lembrei. Então, a previsão é de mais ou menos 28 meses, mas você conhece lá o Rubão e o Rafa, eles estão apertando. Nós estamos acelerando. A ideia, Paulinho, é que até o início de setembro a gente tenha inaugurado um centro de experiências que... Estou vendo a terraplanagem da região ali. você consegue visualizar daí essas imagens que você me facultou? É um terreno até muito rico. Você me assentou outro dia, não é isso? Porque, como é um terreno praticamente virgem, não teve nenhuma obra lá antes, então aquela primeira camada de terra é uma camada de terra extremamente rica, aquela terra preta. Então, houve aí uma doação dessa terra para parques, para prefeitura, para... É uma área de... Você tem na cabeça essa área de quantos metros? É gigante, não é, cara? É muito, é muito te pedir, é muito técnico isso. Daqui a pouco vem uma cola aqui para mim. O Flávio Quick aqui agora. Passa aí, Flávio. O Flávio tem de Serginho, nós vamos chegar ali daqui a pouco. Então, assim, eu acredito que nós já temos uns três meses de obra, então, mais uns dois anos aí, Paulinho. Eu acredito que julho, agosto de 2022, setembro de 2022, a gente tem aí uma condição de estar inaugurando. É claro que toda obra tem ali os seus percalços, atrasa, tem a questão também de aprovação, grupo de bombeiro, etc. e tal. Mas vai ser um estádio sensacional. A Arena MRV, Paulinho, vai ser o que vai ter aí no Brasil de mais moderno, dentro de um custo-benefício que você sabe ali, a gente aperta até tirar o caldo mesmo. A parte tecnológica dessa Arena também vai ser fantástica. Nós já fizemos a concorrência, quem ganhou foi a Accenture, estava a IBM, Accenture, tinha mais um outro que eu não me lembro, ela foi a que melhor se adequou aos nossos anseios. Então, toda a parte de câmeras, de cabeamento, de segurança, de tecnologias wireless, etc., isso virá, claro, junto com a obra, mas desde já está sendo desenvolvida. Não é uma coisa que você, depois de construir, vai sair quebrando parede para passar cabo. Tudo vai ser feito já, planejado, e a ideia é de se tornar realmente uma arena não só, o grande palco do Atlético, ali ter as partidas de futebol, mas também se tornar a nossa grande arena de shows, voltando Belo Horizonte novamente a ser escolhida por essas grandes bandas internacionais, etc., porque o que acontece é que essas organizações de eventos, eles exigem uma rapidez muito grande entre a montagem e a desmontagem de palcos, etc. Então, na arena MRB, nós já vamos ter já uma coisa mais ou menos pré-preparada para receber os shows, não só shows que ocupem toda a arena, como também o que a gente chama de pocket shows, que você pega só uma parte da arena e se você consegue fechar, é como um salão que você sabe muito bem, um buffet que você pode fechar ali umas portas e ele fica menor e tal, sem dar a impressão de estar vazio, enfim, dependendo do tamanho do show e tal, você pode usar a arena toda, só parte, então assim, tem muitas novidades tecnológicas nessa arena que com certeza vai ser disparadamente a melhor e mais moderna arena multiuso do país. Mas aí, só uma provocação, provocação, não sei a quem, mas enfim, e o Mineirão vai virar o que? Jurássico? Olha, o Mineirão pode eventualmente até numa situação aí, está aí, a gente pode até eventualmente usar o Mineirão, mas acho muito difícil, o Mineirão vai ter que ter a própria dele, acho que o Mineirão está na história do Atlético, mas dentro de dois anos e meio, acredito que vai ser 130 mil metros quadrados a área total do terreno, me mandou aqui a cola. Já mandou aí? dá crédito aí, eu tenho hora que falta um óculos aqui. Já tem, já tem. E até ele mesmo me chamou atenção aqui, vão ser aproximadamente uns 176 mil metros quadrados de área construída. É uma obra gigantesca. É uma obra gigantesca. É uma coisa que, Paulinho, olha só. para quem não sabe aqui, todo mundo está falando com o público um pouco diferente. Situa a localização exata. A localização é, vou fazer um caminho aqui da roça, ele fica ali na Via Expressa, para quem conhece ali aquele caminho que vai para a PUC, você vai pela Via Expressa, normalmente tem pela Amazonas, e aí você entra ali à direita e sai lá na Via Expressa. Quando você sai ali na Via Expressa, ao invés de entrar ali para dentro do Dom Cabral para a PUC, você entra à esquerda na Via Expressa para quem vai para a Contagem. Ali um pouco diante, ali uns dois quilômetros, tem a estação inclusive do metrô, que fica a um quilômetro da arena, então também é uma outra coisa interessante. É uma parte da cidade que estava carecendo também de um empreendimento poder crescer. E com certeza, no entorno do estádio, muita coisa vai acontecer. Olha a cola chegando, fica a um quilômetro e 300 metros da estação Eldorado. Você está com uma assessoria geral, mas assim na cola da linha verde... Até lá dá mais ou menos uns oito quilômetros. O município de Belo Horizonte não é muito grande, não é Paulinho? A gente tem a região metropolitana aí, Alvalima, Sabará, Contagem, Betinha, etc. Mas o município já não tem muitas áreas mais disponíveis. Então, isso aí foi um achado. Aí foi um terreno doado pelo Rubens Menin e pela família Menin. não foi nada mais, nada menos do que um imóvel de em torno de 60, 70 milhões de reais. E é um estádio que já nasce com o Name Rights, que é uma outra coisa que praticamente só tem um estádio no Brasil que tem, que é o Alianza... Traduz para o leigo. O Name Rights é o nome, Arena MRV. Então, durante 15 anos, eles compraram esse Name Rights para ter esse nome Arena MRV. Eles têm o direito, inclusive, de renovação por mais igual período, não parece? E é um outro dinheiro que também vem para ajudar. O funding desse estádio, que é um dinheiro intocável, o Atlético não põe um centavo ali dentro e nem nenhum centavo desse dinheiro vem para o Atlético para ser utilizado em qualquer situação de clube social, futebol, imposto, nada, zero. É um outro dinheiro formado pela 50,01% do Diamond Mall que foi vendido para o Plano. Venda de cadeiras que serão feitas, cadeiras e camarotes, que estão também garantidas pelo BMG, pelo Ricardo Guimarães, que caso não consigamos fazer a venda de todas as cadeiras, de todos os camarotes, ele vai nos antecipar esse valor, obviamente, ele passa a ter o direito de negociação desses acertos. Eu quero crer que não vai sobrar nenhum para o Ricardo vender, não. Acho que a gente vai conseguir vender tudo, mas temos essa tranquilidade também. E ainda temos outros valores a serem arrecadados no entorno do negócio estádio, como, por exemplo, o estacionamento. Nós já estamos fazendo uma concorrência, tem várias dessas grandes empresas aí de administração de estacionamento que estão participando. Nós temos também o fornecedor de bebida, que, claro, para ter durante alguns anos ali, vai pagar uma luva e vai nos entregar também um valor interessante. A esplanada, a ideia é de trazer aquele público que fica no entorno dos estádios bebendo nos barzinhos para dentro da nossa esplanada com fã de trunks e barzinhos que tenham... Também vai... É previsto isso no projeto. que remunerem o clube, quer dizer, tem uma parte desse dinheiro que é esse entretenimento aí ou esse consumo de bebida... De quem que é o projeto aí? Você tem na cabeça ou vai precisar de uma cola aí? ...ter consumido na esplanada e que vai trazer também recursos para o clube. Tem também a parte de alimentação que vai ser feita uma concorrência etc e tal. Então, assim, para você ter ideia, no Alianza Arena tem uma parte, um camarote lá, por exemplo, um interessantíssimo que é administrado pelo Jack Daniels, por exemplo. Entendeu? Então, nós vamos fazer esse tipo de negócio aqui também no Atlético. eu acredito que tem ainda muitas fontes de receitas além daquelas que eu já te falei aqui que vão fazer com que o valor que nós necessitamos para construir o estádio e até para torná-lo extremamente moderno seja mais do que suficiente. Muito bom, Tio Irmão. Você tem na cabeça o projeto de quem que é aí ou vamos pedir uma cola aqui? São Paulinho, você faz muita pergunta aqui. Vai vir uma cola já, já. Não, ele é fantástico. Espera aí. Espera aí que vai chegar. Vai chegar a cola. Manda a cola aí. Manda a cola aqui. O nome dele, eu tenho uma dificuldade enorme para falar. Olha, eu acho que eu estou com um pouco de Alzheimer. Eu acho que você está pegando carona. eu estou te passando esse vírus do Alzheimer. O Bernardo. É o Bernardo. Ele, vou te falar aqui. Farca esvogue. Pronto. Acabou. É isso aí. É esse aí. Eu sabia. Estou te provocando. O Bernardo é o maior trava-língua que tem. Agora, vem cá. Paranela a isso tudo. Espetacular. Camarada extremamente competente, trabalhador. que fez um projeto maravilhoso. Então, eu acredito que, claro, ele vai colocar o seu nome. Já colocou na história de Belo Horizonte e, claro, do Clube Atlético Mineiro, porque é o grande arquiteto dessa obra prima, maravilhosa que será. O Certo, agora, paralelo a isso, nesse futuro próximo, a coisa está, do jeito que está andando aí, enfim, rapidinho passa. Agora, me diga o seguinte aqui, para a gente fechar, tem poucos minutos, não cai? É isso? Dá. Só para fechar aqui agora, paralelo a isso, um plantel que você já está investindo, que é fantástico aí, e o, vem aí o galão com a massa total aí, para a gente fechar aqui, senão vai cair, porque tem um tempo certo da live, né? É claro que está havendo um investimento da família Menin, que todos muito atleticanos e acreditaram no nosso projeto, sobretudo, enxergam na nossa diretoria uma diretoria séria, competente, honesta, e que efetivamente trouxe para dentro do clube diversas auditorias, Ernest Young, CTS, a Falcone e a Kroll, enfim, nós estamos passando o Atlético a limpo e trazendo o Atlético para um patamar, que eu acredito que poucos clubes estarão em breve, e é lógico que eles não emprestam só dinheiro, né Paulinho, eles emprestam também a competência, eu digo eles, eu digo o Rubens, o Rafael, o Ricardo, o Renato, Salvador, Ricardo Guimarães, eles emprestam não só dinheiro, investem, acreditam no projeto que vai dar retorno, mas também emprestam essa competência e a história de sucesso que cada um deles tem, não iriam se envolver num projeto se eles não tivessem certeza de que aquilo fosse uma coisa séria e que pudesse, de fato, tornar o Atlético um dos, perenemente, o Atlético é um dos grandes clubes, um dos gigantes do futebol brasileiro, mas sempre teve altos e baixos, nós queremos colocar o Atlético nesse patamar, entre os três maiores clubes do futebol brasileiro e ali ficar durante 10 anos. Sergão, obrigado para você, aprendi muito hoje com você, salve, quero dar um pulo, pulo não, quero saltar de paraquedas com você, chega junto, me leva junto, que eu vou pegar carona aí, vou pegar carona nessa cauda de cometa aí, que só tem elogios para dar para você, obrigado para vocês, o IGTV vai agora, agora que a gente pega uma audiência maior na sequência a partir desse momento, não estou falando rápido, senão vai cair, que é uma hora que a gente tem, não é isso? Que faculta o Instagram, um beijo no coração, um beijo para toda a família, atrás de um grande homem, uma mulher muito maior que você, que é a Janaína, a bela Janaína, beleza de família, família taticana, família sua, fica com Deus todo mundo aí, obrigado, 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 fiquem todos aí com Deus aí, um grande abraço e até uma próxima. Abraço, tchau, tchau, saúde, 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 saúde. Não, 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 não.